É isso aí galera, agora vai entrar a mãe, Dória. Arthur ficou com medo né Arthur? Você ficou com medo? Olha o pernilão que se mordeu aqui. Olha lá vai a mãe. Olha o que vai lá fazer agora? A mãe agora vai fazer a simulação do terremoto. Esse é um treinamento que as crianças tem na escola, tem no trabalho. Esse é um treinamento que as crianças tem na escola, tem no trabalho. A gente tem no trabalho do terremoto. Aí tá parando as escadas do terremoto. A força do terremoto. A gente tem no trabalho. Aí a força do terremoto. A potencial. A gente tem no trabalho. Agora acabou. Não precisa de minhas. Deixa ele. Acabou. Não precisa de minhas. E aí, Vitória, o que você achou? Hein, vem o que? Fala aqui, vai para o documento. Não, se você disse de verdade, não dá bem, está em pé, é muito forte. E aí, tá aí? Ah, ainda é.